Que legal, meu VT. A Yasmin em vários cômodos enfiando coisa na boca, mas... E agora eu tô há dias, tipo, assim, me sentindo cheia e vazia ao mesmo tempo. Ah, mas cuidado, que eu tô no sexto dia. Se você ficar com essa compulsão aí, você vai sair rolando. Chegando com informações sobre o BBB24, e olha esse momento aqui do Rodriguinho esculhambando a Yasmin por causa dela ter comido vários pacotes de biscoito. Olha só, gente. Ele chegou ali logo depois da festa, começou a conversar com ela e falou, ó, toma cuidado aí com essa coisa de você comer o tempo todo, porque a gente tá no sexto dia ainda. Daqui a pouco você vai sair daqui rolando. Ganhou, sai rolando na frente do coisa. Ai, 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 ai. Já pensou? É a campinha. E ele continua com a brincadeira, e ela fica ali sem graça, bota a mão no rosto, tampa o rosto, e ele continua rindo. Ah, ganhou, hahaha, e sai rolando. Nessa mesma hora ali, foi logo depois da festa no BBB Brasil, onde o Pizani quase falou pra Yasmin e pra Vanessa sobre a conversa que os homens tiveram ontem, ali no quarto junto com o Rodriguinho. Olha só o que ele falou sobre a conversa. Ele tá com medo. Eu tô incomodado com algumas rodas de conversa, tô me incomodando. Eu me incomodei ontem, né? É porque eu não sei o que vocês falaram, mas ele... Aí a Yasmin fala assim, olha, eu não sei o que vocês falaram e tal, mas você deve ter sido algo bem pesado pra você tá incomodado assim. Quando foi mais cedo, o Pizani falou ali pra Yasmin na mesa da cozinha também sobre essa tal conversa, mas não quis entrar em detalhes. Eu tô só aguardando esse momento. Porque o BBB 24 vai ficar maravilhoso pra desmascarar Rodriguinho, Pizani e detalhe, o Pizani já quer meter o pé, quer largar da Alane por causa da situação que aconteceu hoje mais cedo. Ele tá, inclusive, jogando a culpa nela dela ter passado mal. Esse bagulho com a Alane, obrigado de ter... A galera achar que vai ter alguma coisa entre a Alane e tal, isso aqui. Vou tirar meu carrinho fora. Olha só quando ele chegou na festa do BBB pra contar ali pra Giovanna que vai sair fora da Alane, que não quer mais ficar nada com ela, não. Porque o pessoal na casa fica ali estipando eles, como se eles fossem casal. Aí ele disse que ela é imatura, que ela é muito emocionada, que ela não segura bronca. Ou seja, depois de botar maior pressão nela, a garota passou até mal. Ele vai meter o pé, vai sair fora como um bom macho que ele é. Porque disse que ela está prejudicando ele, ferrando ele no jogo. E aí